Se pagar de golpista tem que ter gulhão Se pagar de golpista tem que ter gulhão Depois não vá dizer que a Maria não te avisou E o padre já te desvenceu quando o povo te crucificou E teus ovos ficarão no chão, 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 chão Depois não vá dizer que a Maria não te avisou E o padre já te desvenceu quando o povo te crucificou E teus ovos ficarão no chão, 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 chão E o futuro fudeu E a favela desceu E o juiz se abateu E o canalha correu E a fornalha acendeu E a porrada comeu E o ateu se benzeu E o virão do Ipiranga que deu mertele E o virão do Ipiranga que deu mertele E o virão do Ipiranga que deu mertele Se pagar de golpista tem que ter gulhão Depois não vá dizer que a Maria não te avisou E o Padre já te desvenceu, quando o povo te crucificou E teus ovos ficarão no chão, 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 chão Depois não vá dizer, que a Maria não te avisou E o Padre já te desvenceu, quando o povo te crucificou E teus ovos ficarão no chão, 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 chão E o futuro fudeu, e a favela desceu, e o juiz se abateu E o canalha correu, e a fornalha acendeu E a porrada comeu, e o ateu se benzeu E o virão do Ipiranga que deu mertelei 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 Se pagar de golpista tem que ter cilhão Se pagar de golpista tem que ter gulhão